O Sonic Fan Games número 23 foi sobre Sanky Ponto MPEG Uma parada de Sonic Ponto Executável com humor bem idiota E com gráficos de pente, tendo Sanky como protagonista Mas quem é Sanky? Ele não foi criado somente para essa paródia Ele tem seu próprio jogo, Sanky The Game E é esse o SFG de hoje Bora vermos como é o jogo do Sanky Também criado por Ronny Dude E também com gráficos de pente Sanky The Game vem dividido em 3 partes Vamos abrir a primeira aqui Mas calma, seja paciente E logo de início um aviso sobre riscos à saúde Esse jogo é muito fast E tem muitas cores Se você tem epilepsia, cuidado Você vai sair? Vou jogar Vamos com nossa conta em risco Melhor empresa ever E aí está Sanky em sua glória É, tem level select ali Mas veremos isso depois Bora jogar Nosso ouriço penteano começa em uma cidade Aqui ele só anda pra frente e pra trás E com a barra de espaço ele pula Melhor pulo ever Olha como é eficiente Ué Assim fica muito fácil Ué Ninguém é páreo para Sanky Como eu vou pular isso com esse pulinho? Ah tá O pulinho se torna ridícula aqui nesse jogo E como eu vou pular esse buracão? Dane-se as leis da física Ninguém é páreo para Sanky Cuidado com os espinhos Isso E fase terminada Olha a cara do Robotnik Isso que é vilão Dá até um medo Mó cara de assassino Uma fase passada Uh O Sanky fez alguma coisa Ha Segunda fase The Green One Com direito a um karaokê Do tema europeu de Sonic CD Ah Tem até imagens explicando Eita pura Parece que alguém é páreo para o Sanky sim Que jeito trágico de morrer Mas ninguém é páreo para Reginaldo Mas cuidado com o Pense Sanky Isso E mais uma fase passada E agora uma caverna com cogumelos dançantes Com uma música de Banjo e Kazooie Ah Uma fase até calma Os únicos obstáculos aqui por enquanto São esses espinhos Um caminho reto e liso Que que Ué Ué Tem que voltar? Tá bom Mais uma caminhadinha Ah Tá de sacanagem Looney Dude Sanky nem é fast Só faltou o O Mad Bro Pra essa zoeira ficar completa Eita Ah Agora sim Ah Sanky pode nadar Mas pessoal Aqui é um mini labirinto Não tem como morrer Já que Sanky não precisa de bolhas Pra respirar debaixo d'água Isso ele é melhor do que o Sonic original Não é um labirinto difícil Não é um labirinto difícil Mas você vai dar umas voltas bem chatas Encontrar caminhos sem saída E uma vida Ah Finalmente Fase irritante hein Puta que pariu E fim da primeira parte Mas vamos lá ver como é o level select A fábrica Ah isso é só na segunda parte Então vamos lá Para acessar a segunda parte O password é Sanky